Música Tamo junto galera, canal clandestino channel diretamente da merda da M25 Grande estacionamento europeu Lugar que mata o caboclo de raiva Depois de uma hora e meia ou mais né Travado nesse maravilhoso trânsito Acho que devido a um acidente que estou vendo já ali na frente Infelizmente mais um Pelo que falaram no rádio, esse parece que foi grave né Já tem bastante tempo já que a gente está aqui ó Esse lenga-lenga aqui né Agora eu não posso te atender porque a gente está gravando vídeo Pô vai São 14 horas e 30 minutos, temperatura externa 4 graus Tem um pouco de neve ali ainda, não sei se dá para vocês verem ali que está meio branco Mas ainda tem uma nevezinha ainda Foi um caminhão da Dauta hein Vamos colocar ali porque essas duas faixas aqui estão fechadas né Olha o outro segurou lá, olha lá atrás lá Essa operação de mudar de faixa assim é sempre boa né Porque tem sempre alguém aqui embaixo assim ó, você não vê né E começa a pegar a faixa de lá, você sobe em cima dele né Tem uma hora que a tensão tem que ser pa, 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 rapidão né Um olho lá naquele retrovisor lá, um olho nesse retrovisor aqui e um olho nesse retrovisor aqui né Caraca mano, o barco foi feio ó Tomou o carro ainda lá Olha o caminhão aí ó, da Dauta Dá uma foda hein E a minha entrega está aqui perto aqui né Peça Bem na saída antes da minha Melhor um pouco antes da minha saída né Bom estamos aí carregados de tijolos né A gente foi carregar lá naquela empresa lá em Peter Kingsdike Pra cá estou com 3 horas e 15 minutos já, vai dar tempo de eu chegar lá certinho E de Kingsdike pra cá né, aqui é a cidade de Godston E daqui creio eu que vamos descer ali pro porto de perto de casa ali né, carregar pra amanhã né Carregou, vamos embora pra casa A parte desse acidente aí, mas hoje foi bem tranquilo o dia né Bem pacato, bem de boa Começamos aí 4 horas da manhã Agora já é 12 e meia né, então Tempo de se carregar ali, correr pra casa Vamos fechar ali com aquelas 12, 13 horas né Como sempre né, nosso dia é sempre De 12, 13 horas né Às vezes de 15 Mas a média é essa aí né, 12, 13 horas Todos os dias né Aquelas raridades que acontecem do cara fazer 10 horas aí, 9, 10 horas é O nego fica feliz igual um pinto no lixo né Como diz o ditado né Mas são poucas vezes que acontece Geralmente o turno é de 12, entre 12 a 15 horas, sempre Sempre, sempre Mais de 15 por lei a gente não pode trabalhar né, então É, sai dessa aí ó A 22 Eastburn, Godstone Caterham Red Hill West Ham West Ham É, a nevezinha ficou ali pregada ali Olha lá, tudo branquinho Não é muita não, mas Esse final de semana nevou de novo né Esse ano foi massa pra Com a neve aí, nevei bastante O que eu não vi nos anos passados Eu vi tudo nesse ano Do tanto que nevou Dei aquela checada antes de De sair lá do Do carregamento lá né Pra vir pra cá Parece ser um lugar bem Bem tranquilo né Bem de boa Pelo que eu vi lá na Na Google Maps Sem grandes dificuldades né A minha novela aqui ó A novela na novela pra macho Melhorar Melhorar Pra melhorar o nosso inglês Godstone Vamos pra cá A 22 Aí pelo naveba Deve tá por aqui ó Uma milha só Passa uma rotatória Segunda saída Pó 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 Pum Chegamos Tchau A freio moto, a freio moto! Ó, 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 ó! Biche! Biche! Eu dei uma ajudada com o pedal também, né? Pera lá, né? Não foi só o freio motor também, não, né? Se não for repensar, tá bom? Pô, breca mesmo o negócio aí! É, mas eu dei uma ajudadinha com o pedal, né? Mas se não... Pera aí! Não vamos abusar também, não, né? Próxima rotatória, terceira saída e chegamos! Como é que chama a loja? Fair... Fair Alls! Limitada! Fair Alls! Talos, Rio! Godstone B2236 Pra cá, né? Esse entregador clandestino leva a galera Tela na boca da cachopa! Bom, segundo o navegador é nessa rua, né? Fair Alls! Vamos ver se a gente acha aí agora! Eu vi que tinha um pedacinho dela Do outro lado de lá, né? Agora... Saca de cá ou de lá? Tá? Batemos de frente, olha só que beleza! Olha ela aí, ó! Fair Alls! Cheguemos! Foi fácil, foi rápido! Sem dor nem nada! Os caras estão tentando ter balança aqui, ó! A gente para aqui! Os tijolos estão aqui, ó! Tá tudo aqui, vão lá perguntar, né? Como de costume, né? Adeus, Raivisa! Jaqueta, Raivisa, tudo mais Pra gente ficar bonitinho! A empresa é grande, ó! Achei que ia ser uma daquelas bimboquinhas, né? Pela foto ali do negócio O portão era grande, mas Não dá pra ver dentro, né? E dentro parece ser bem Bem grande, né? O rapaz está vindo lá cá Que é empilhadeira, ó! Tem que colocar o caminhão ali na... No meio ali, né? Ela já veio aqui falar, já! É que eu posso usar esse espaço aqui, né? Por que não? Por que não usar ele, se ele está aqui? Por que não usar esse espaço Se ele está bem aqui na frente? Pera aí, vamos chegar um pouquinho mais pra lá A outra está invocada na minha câmera Pera lá, ó! Aí, ó! Deu! Pronto! Agora vamos lá trabalhar, né? Aí, galera! Já descarregamos lá Já tô cá embaixo no porto aqui Pra pegar a carga de amanhã Vamos fazer essa operação em rapidão Rapidex Daquele modelo Vamos ver quanto tempo nós vamos gastar Pra fazer a troca da carreta E amarrar a próxima carga Agora já... A maioria já foram quase todos embora, né? O pessoal já... Ele me passou 301 e a 302, né? Vamos ver aqui se... Aqui, vamos soltar aqui, ó! 301 Deixa eu só confirmar aqui Vamos ver Acho que é 301 e a 300 e... 301 e a 303 Então, é essa daqui E aquela ali de trás, né? Colocar colado no muro ali Que pelo menos dá pra passar Com aquela outra de trás lá Por quê? Porque eu sou gente boa Porque tem motorista corno aí Que solta uma na frente da outra Se o cara tiver precisar de pegar aquela lá atrás Ele... Ele tem que mexer na da frente antes, né? Por quê? Porque o motorista corno O cara não pensa no próximo Vamos lá, rapidão, hein? Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Pra não falar no gelo Bom, vou pegar esse daqui Vamos colocar ali já, ó Que era... Que era... Agora não lembro qual que era das duas Acho que é essa daqui, ó Não, é essa de cá 301 Essa daqui Então nós vamos pegar essa de cá Vamos colocar na placa Placa colocada Placa colocada Placa colocada Aqui uma Aqui uma a gente já, ó Já joga ali já Negócio não perder tempo A outra cinta A outra cinta Vento gelado Vento gelado, galera do céu Pensa no vento frio Mais um gelo Mais um gelo Tem nem espaço direito aqui pra... Pra trabalhar, né? Bom, duas cintas já foi Vamos lá pegar o cavalo Vamos socar aqui debaixo Ali já tá tudo tranquilo Soltamos as travas Soltamos os tubos Soltamos os tubos Tchau Foi suave Fizemos o controle Está engatada Agora vamos Olha Precisa de mais duas ali Para a gente concluir o trabalho 100% Beleza Aqui não precisa de mais nada Olha lá, uma aqui E a outra aqui no meio Trava de segurança Nunca podemos esquecer Porque é importante Duas catraca A descarga O descarrego lá foi rapidão Eu tive que esperar um pouquinho Para concluir a pausa Porque senão não Última cinta Quebra tudo Ah, ventinho Vamos passar a sofrer com o vento Vamos subir as patas da bicha Carreta velha Ou melhor, essa aqui não Essa aqui ela está mais de boa Pegar uma escada Aquela que está mais nova Trava né Trava ali Vamos abrir aqui Vamos fechar aqui Estubo de ar ABS Bom, nesses casos aqui que A gente está na correria É bem fácil esquecer alguma coisa Então, o que eu faço? Eu sempre repasso A última cinta está ok Aqui está ok Terceira cinta está ok Pata cinta está ok Pata cinta está ok Estubo de ar está ok Freio motor está ok Plática Trava está lá Pata cinta 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 Tudo encaixadinho certinho Beleza A placa está no lugar Vamos ali pegar As notas Acho que eu vou mostrar isso aqui Para vocês aqui galera Onde eles fazem a manutenção Fazia né Agora nos navios Entra com ele aqui dentro Para dar manutenção Arrumar por baixo Olha que legal Só que agora não está usando mais Bem antigo Negócio bem antigo Está funcionando Agora nós vamos brilhar na madrugada 301, 301 Agora é só chegar a chinela Ajeitar aqui de novo Saiu lá? Saiu? Bora Está aí Operação Descarga Descarregamento 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 Ou melhor Não carreguei Já estava carregada Mas vamos falar Operação Engate Desengate Rapidão Por que? Porque nós queremos ir embora Minha casa está aqui do lado Aqui né Então Já deu Já fumo E já fumo Curtiu galera Como sempre Aquele like Para fortalecer a amizade Quando o Chile sai de lá E ir diretamente da terra da rainha Nós ir diesel nas veias Olha o cara soltando a caixa de container Em cima do outro ali Empilhadeira Empilhadeira Fodástica Igual aquela que a gente Vai pegar os containers Lá no porto de Dober Tamanha biché Tamanha biché